Vamos ver a palavra que Deus tem nos revelado? 14 de êxodo. Glória a Deus. 14 de êxodo, tá, irmãos? Lá no verso 15. A passagem pelo meio do mar. Eu vou ler aqui pausadamente, para que os irmãos possam prestar atenção. Às vezes não está com a Bíblia no momento, né? Na mão, mas pelo menos escuta. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele e atrás deles. E eu serei glorificado em faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles também a coluna de nuvem, se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era de escuridade para aqueles, e para esses esclarecia a noite, de maneira que toda noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de faraó, seus carros e seus cavaleiros, até o meio do mar. Aconteceu que na vigília daquela noite, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, Fujamos da face de Israel, o que o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse ao Senhor Moisés, Esteja a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Até aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, uma passagem muito linda, conhecida. Acredito que até as crianças conhecem esta passagem, passagem do povo de Deus, um povo que estava saindo em retirada, irmãos, do Egito. Depois de terem vivido um momento de escravidão, inicialmente o povo foi tratado muito bem, com todo respeito, porque quem levou esse povo para lá foi José, quando tornou-se governador do Egito, levou a sua família, seus irmãos, aquela parte tão linda de José, e depois o povo foi crescendo, se multiplicando, isso causou uma preocupação aos egípcios, porque o povo era um povo mais simples, os judeus, os israelitas aqui, e eles se multiplicavam muito, tinham muitos filhos. Então era um povo que estava se multiplicando e houve uma preocupação. Porque existia um trato lá, irmãos, um tratado entre José e o faraó, a época, depois quem foi assumindo o faraó morreu, foi seu filho. E vai se perdendo, né, irmãos? As pessoas, às vezes, vocês fazem um... Você tem uma amizade com a pessoa, e os anos, às vezes, a pessoa esquece daquilo que um ajudou o outro. Então foi se passando o tempo, foi se perdendo aquela amizade, o respeito que tinha, de tudo que José fez pelo povo do Egito, quando impediu do povo do Egito passar fome, através do sonho que ele teve das sete vacas magras, sete vacas gordas. Então isso ajudou o povo do Egito à época. Então havia um respeito entre o faraó e o governador José. Dali ele trouxe toda a sua família e cresceram, cresceram, cresceram. Até o ponto que começaram a escravizar esse povo, que era um povo amigo, passaram a ser escravos, ser maltratados. Até o momento onde o senhor escolheu um mocinho, que foi criado até dentro do reinado do faraó. Mas a história é longa, né, irmãos? É longa até o dia que o senhor determinou a Moisés que ele resgatasse, tirasse aquele povo de lá, e levasse de volta pra terra prometida, a terra deles. Porque eles estavam como escravos e Deus não quer, Deus não quer ninguém como escravo, irmãos. Deus não quer você, irmã, ouvinte da palavra, como escravo de sofrimento, escravo da prova, da luta, do desânimo, da depressão. Deus quer você, uma pessoa alegre, solta, feliz. Uma mulher que acorda pela manhã cantando. É tão bonito isso, irmãos. As pessoas que acordam pela manhã já cantando, uma alegria. A gente vê, não é todo mundo isso, né? Não adianta fazer forçado. É como pássaro. Tem pássaro que é quietinho, não canta, né? Eu tava falando da pombinha, agora a pomba não canta. Essas pombinhas, essas rolinhas, não cantam. Mas um canário, logo pela manhã, se ele não estiver cantando, é porque ele tá triste. Então, Deus quer um povo solto, feliz. E Deus queria isso pra esse povo. Liberdade, irmãos. Pra viver em paz. Não era riqueza. Não era o dinheiro do Egito. O que Deus quer da tua vida, irmã? Talvez você queira alguma vida melhor. Mas o que Deus quer da tua vida é liberdade. Não é riqueza, não é ouro, não é prata, não é banquetes. Mas é você ter felicidade na tua alma. E através dessa felicidade, dessa liberdade, dessa vida leve, você ser guiada pelo Espírito Santo e você conquistar as coisas na vida. Conquistar, irmãos, um bom emprego, uma boa casa, uma boa empresa, é livre. Não há impedimento disso. É até melhor, porque quem sabe você ter no coração amoroso, você vai ajudar mais pessoas. Ao invés de ser ajudado, passa a ajudar as pessoas. Então, o Senhor queria libertar aquele povo e tirou o moço lá, Moisés, né? A história é longa, mas não dá pra contar tudo, porque senão nós vamos ficar aqui contando a história de Moisés. mas ele foi destinado a esta missão de conduzir um povo. Mas no meio desse povo, irmãos, não adianta, tem hora você fala, dá conselho, existe os rebeldes, existe os briguentos, existe isso que quando você está falando aqui, dando conselho, a pessoa está falando, ah, esse irmão não sabe o que fala, ele não conhece a nossa vida, é isso, aquilo. É desse jeito, irmãos. Mas Moisés tinha uma missão, Moisés tinha uma missão de conduzir o povo, ele estava preocupado, ele não podia ficar preocupado se não estavam gostando dele, se estavam. Teve um momento que ele ficou irado, né? Verrebo de do povo, mas não podemos, nós temos que crer que o Senhor está nos guiando e levar. Se a tua missão é essa, de levar o Evangelho de Jesus Cristo, doer quem doer, fale quem falar. A tua ligação tem que ser com Cristo, não com o homem. Se é para falar de Jesus, não importa onde você vai, hospital, asilo, favela, presídio, não importa, casa de repouso, ligar para alguém, é isso, essa liberdade. Então, Moisés tinha essa intenção, conduzir o povo, mas o povo rebelde, o povo briguento, em todos os momentos, reclamava, quando Deus mandava o maná, reclamava, Deus mandava tudo, reclamava. Aí, de repente, irmãos, com tudo aquilo que passou no deserto, protegendo eles a noite do frio, protegendo durante o dia com nuvem do calor, do sol muito forte, e o povo murmurando, o Senhor manda pregar para nós aqui, irmãos, para todos e para mim, não sejamos parte desses murmuradores. Viva Cristo na tua vida, não seja um murmurador da vida. Os murmuradores são rejeitados, até pelas crianças, crianças sabem, cachorrinho, numa casa, sabe quem tem amor, eles sentem, parece que é um sentimento espiritual, seja uma pessoa do bem, do amor, e Moisés sofreu porque tinha esses murmuradores no meio, mas foram morrendo, 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 mas chega esse momento aqui, que foi um momento desafiador para Moisés, diante do mar, e agora? Atrás dele vindo um exército para matar todo mundo. Os egípcios estavam revoltados, porque tinha acabado de acontecer um pouco antes, né? Tinha saído do Egito e morreram lá os primogênitos. Ele liberou, mas depois ele se arrependeu e vem atrás do povo, e vem atrás do povo com a ira para destruir todo mundo, e de repente depara diante de uma situação, irmãos, onde Moisés falou, e agora? Não sei mais o que fazer. Junto comigo, atrás de mim, um povo que está ficando irado, que está perdendo a guia de Deus, e na minha frente um mar que eu não sei o que fazer. não tem barco, não tem como, não tem ponte, não tem nada. O que tem que fazer? Clamar a Deus. A tua vida está assim. Atrás de você um monte de gente te observando. Na tua frente uma situação onde você não consegue atravessar. O que você tem que fazer? Ora a Deus. Senhor, tu me guias. e sabe o que que Deus faz na tua vida? Deus faz como fez com Moisés. Moisés, pega o teu cajado, toca no mar. Irmã, isso aqui simbolicamente dizendo, Deus dando pra você. Faz aquilo que está dentro de você. Ora a Deus. Toca no Senhor com a tua fé. Não foi, irmãos, o anjo que veio aqui bateu na água e a água se abriu. Não. Pois é isso. Estendeu sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Ele estendeu a mão sobre o mar e o Senhor mandou um vento oriental. Você sabe o que é o vento oriental? Olha como que Deus faz perfeito. Ele é um vento quente. Ele já foi soprando e o mar foi se abrindo e ao mesmo tempo que ele abria o mar ele secava a terra. O povo passou o pé seco. Não passou pisando em barro. Deus faz perfeito. Glória ao nome santo do Senhor. Não foi um anjo que desceu. Foi a mão dele ali que tocou sobre o mar. Foi a... Irmã, o que vai fazer abrir esse mar que está na tua frente. Essa pequena fé que está dentro de você. Essa vontade de buscar, de orar, de esperar em Deus, de ser guiada pelo Espírito Santo e quando Deus fala nos ensinando pelo Espírito Santo é isso. É deparar diante dos problemas e falar Senhor o que que eu faço? O Senhor guiar você. Dobre o teu joelho. Essa pequena fé que você tem no teu coração vai abrir esse mar que está na tua frente. Glória a Deus. poderia naquele momento ficar revoltado xingar a Deus colocar a culpa em Deus não poderia jamais porque ele estava ali como uma coluna assim a você tem pessoas que estão te olhando teus filhos teu esposo tua esposa estão te olhando não deixe as pessoas decepcionarem por você até hoje você falou que você era uma mulher crente um homem crente cheio de pé até hoje você falou tudo isso glória a Deus mas e agora você está deparando com essa situação e aí cadê o homem de fé cadê a mulher de fé mostra agora pra todo mundo dobra o teu joelho e fala Senhor eu não sei o que fazer o mar é grande e eu não tenho barco não tenho nada ele vai começar a se abrir glória a Deus e o mar se abriu irmãos e o povo passou em seco glória a Deus está um barulhinho aqui apitando irmã Linaia não sei o que que é esse barulho e o povo e o povo passando irmãos o povo passando pelo mar e lá atrás será que os últimos como estavam preocupados faraó está vindo estão vindo vão matar todos nós as pessoas ao mesmo tempo que crê no poder de Deus eles colocam uma dúvida a gente é assim irmãos você é assim Deus está fazendo obra na tua vida ao mesmo tempo você começa a pensar negativamente você começa a pensar mas e se e se e se acontecer isso e se acontecer aquilo tem fé ou não tem fé pra crer atravessa o mar você vai chegar do lado de lá bendito é o nome do senhor e o povo foi atravessando irmãos atravessando atravessando e Deus é tão maravilhoso Deus foi dando os sinais pro inimigo não adianta você já entrar atrás não adianta tirou a nuvem que cobriu o sol tirou a coluna de fogo pra clarear pra atrasar eles Deus é do amor e eles não quiseram quebra a roda fica pra lá não vai atrás é a liberdade do meu povo não adianta irmão irmã não se preocupe as pessoas que não tem você como amigos as pessoas que não gostam de você não vão entrar na tua bênção a bênção é tua e o povo queria os egípcios queriam e Deus não ensinou fiquem aí não adianta vocês não vão conseguir passar e quebra a roda e atrasa vê se eles existem faraó desiste glória a Deus mas eles parecem queriam presenciar tudo aquilo olhar e ver aquelas multidões de paredes do mar porque aqui fala foi se abrindo o mar entrar no meio do mar em seco as águas foram como um muro a sua direita e a sua esquerda eles queriam presenciar aquilo será que é verdade mesmo estão atravessando aí vão entrar atrás vão matar eles vão pegar eles eles ficaram cegos as pessoas ficam cegas irmãos quando não tem a guia de Deus toma atitudes impensadas é por isso que a palavra vem aqui te orientando não siga Moisés mas siga Jesus Cristo não olhe pra trás o teu inimigo tá vindo atrás não olhe pra trás olha pra Jesus segue Jesus o povo seguindo Moisés alguns pode ser que lá atrás desesperados e aí será que vão pegar nós ou começar por nós aqui atrás não não dá tempo de chegar a benção é tua irmãos eu creio que se fosse nos dias de hoje isso o tempo de Jesus nem o inimigo morreria não morreria por isso hoje esta palavra te diz eu vou abrir o mar na tua vida mas nunca peça pro senhor a destruição dos teus perseguidores esse é o tempo da lei é o tempo que morria que matava mas Jesus veio aqui pra salvar a humanidade e dar oportunidade ao pecador até o último dia de vida dele então não deseje almeja passar o mar almeja hoje se entrou aqui pra ouvir a palavra senhor eu preciso da tua palavra como que eu vou fazer pra enfrentar a minha situação a minha vida o senhor te diz siga Jesus siga o Espírito Santo você vai passar pro lado de lá eu vou te dar a vitória mas não espere a morte dos teus inimigos não espere a destruição dos seus inimigos porque muitos deles nem verão a tua vitória era tão distante imagina aqueles que estavam lá na ponta do mar que ainda não entraram não deu pra ver lá os outros do lado de lá então muitas pessoas que talvez você as tenha por inimigos teu nem saberão da tua vitória muitos não saberão muitas pessoas que passaram pela tua vida que te machucaram que te maltrataram porque os filhos de Deus aqui irmãos os israelitas foram maltratados foram machucados escravizados então muitas pessoas que passaram pela tua vida que depois te machucaram te maltrataram que falaram de você que esperaram a tua derrota não espere que eles olhem pra você e te vejam exaltada porque não é pra isso que Deus quer Deus quer a tua libertação muitos nem saberão mas não importa porque hoje por esta palavra se você crer eu atravesso você pro lado de lá e tudo que fica pra cá vai ser apagado da tua vida glória a Deus vai ser como uma mãe que dá filho a uma criança nove meses de sofrimento as dores do parto se for um parto natural as dores do parto mas o momento mágico onde o médico vem e entrega aquela criança pra ela aquele momento apaga-se todas as dores e ela lembra só daquele presente maravilhoso daquela benção maravilhosa nos braços dela e mais pra frente ela quer outro porque aquela alegria apagou a tristeza apagou o sofrimento o que eu farei na tua vida vai apagar o sofrimento que você já teve vai apagar as tristezas daqueles que você achou que um dia foram teus inimigos eram teus amigos e se tornaram como inimigos porque assim foi com o povo do Egito irmãos eram amigos conviviam juntos mas de repente foram induzidos pela consciência pela maldade do faraó e foram levados a perseguir os seus irmãos de amizade irmãos de convivência que eram os israelitas e sofreram aquele povo mas diante de toda aquela vitória passaram pro lado de lá e segue a vida e vai vem terra prometida e vem fartura e vem benção vem mel vem uva tudo em fartura aleluia hoje se você crer esta palavra em todo teu coração eu passo você por uma nova fase da tua vida e tudo aquilo que você já sofreu todos os teus perseguidores que te maltrataram que te humilharam que te ignoraram o que conviveram com você e deixaram te abandonaram tudo isso eu apago da tua mente precisa ser apagado da tua história aleluia aleluia quem anda no palácio quem é colocado no palácio irmãos não lembra não é não pode não tem como ele fica lembrando o tempo que dormia na rua esqueça seu passado esqueça os que te maltrataram os que te machucaram os que te fizeram você ser jogado a rua ser jogado as calçadas aqueles que te perseguiram até te machucar te maltratar até quererem tirar a tua vida se desejaram o teu mal pra você alcançar a vitória o senhor te diz eu preciso apagar tudo isso se aceita agora se aceita agora e fala senhor apaga de mim me liberta desse sentimento se aceita agora em nome de Jesus Cristo o Espírito Santo irmãos visita tua casa tua mente agora e tira faz uma limpeza total e o senhor te diz segue a frente minha serva meu servo vai andando o mar tá aberto pode andar pode ir as águas não vão se fechar os inimigos não vão chegar até você não vão te olhar mais não vão te ver mais e se algum te ver vai te ver você do lado de lá vai saber que você passou pra lá mas não importa o que importa é que você esqueceu daquilo que você sofreu porque se você continuar desse jeito guardando mágoas guardando sentimentos você sofre você tem angústia você tem depressão você tem tristeza você tem ódio dentro de você e adianta isso não te levará à eternidade liberte-se agora e saiba não foi um anjo que abriu o mar mas foi a mão ali o senhor falou coloca tua mão aqui e a vai abrir e o senhor diz pra essa palavra não vai ser um anjo que vai abrir essa passagem do mar esse obstáculo que tá na tua vida mas esse sentimento que tá dentro de você essa pequena fé que você achou que não tem nada mas agora em comunhão medita no que você precisa passar o senhor te coloca do lado de lá mas hoje você fez um trato com Deus apaga os sentimentos que te estão arrastando pro passado glória a Deus apaga os sentimentos que estão te arrastando para um passado sombrio de sofrimento de angústia e te liberte e o senhor te diz te coloco do lado de lá tenha paz no teu coração e confiança não siga Moisés porque Moisés era um homem que errava que tinha ira que tinha raiva que tinha sentimentos que sofria que tocou o mal numa rocha passaria água só com ira mas segue Cristo correu na cruz por amor da tua alma e te conduz a tua vida até o último dia o dia que todos nós descansaremos e um dia herdaremos a coroa da vida eterna Deus seja louvado amém amém glória a Deus